O que é o Davi? Este capítulo apresenta uma longa lista dos homens de guerra que se juntaram a Davi em dois momentos diferentes. No primeiro, os valentes se juntaram a ele enquanto fugia de Saúl, em Ziclag, e depois, tendo sido coroado e tomado Jerusalém de volta, os guerreiros de cada tribo se ofereceram para formar um exército. Interessante que os primeiros que foram mencionados, que se juntaram a Davi, foram os irmãos de Saúl, da tribo de Benjamim, que se destacavam por suas habilidades de lançar pedras com a funda, até mesmo com as duas mãos. Além disso, os de Gade também fugiram para o deserto onde Davi estava para lutar com ele. Eles eram conhecidos por suas proezas no combate, usando o escudo e a lança, além de serem leves como a gazelas. Quando os de Benjamim e de Judá se encontraram com Davi, ele saiu ao encontro deles e disse, Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Davi queria ter certeza de que não era um complô para matá-lo ou entregá-lo aos seus inimigos. Então, o Espírito de Deus falou por meio de Amazai em nome de suas tropas e garantiu que estavam do seu lado. Então, Davi os recebeu. Os últimos a se unirem a Davi, nesse momento, foram os de Manassés, que o ajudaram contra os amalequitas que haviam saqueado a cidade de Ziklag. Desta forma, os guerreiros foram acrescentados ao exército, como um exército de Deus. A partir do versículo 23, são mencionados a quantidade de soldados de cada tribo que se apresentaram perante Davi após a unção em Hebron. Isso demonstra a disposição das tribos para poder unificar forças e reconhecer Davi como rei de Israel. A nação havia sido enfraquecida por seus próprios conflitos internos e batalhas com inimigos estrangeiros e precisava garantir a sua estabilidade. O texto diz, Estiveram ali com Davi três dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. Deus quer lutar as nossas batalhas. Ele quer vencer as nossas guerras. Mas para isso, precisamos convidá-lo. Para tomar conta de nossa vida. Faça isso agora. Una-se àquele que nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Ótimo dia para você!